Homem-Aranha no Universo Aranha Ora bem, vamos a isto pela última vez. O meu nome é Miles Morales e fui mordido por uma aranha radioactiva. E desde há pouco, sou o único e exclusivo Homem-Aranha. Nunca imaginei que ia conseguir fazer todas estas cenas. Mas, consigo. Toda a gente pode usar a máscara. Vocês podiam usar a máscara. Se não sabiam disso, espero que tenham percebido.